Não joga pedra, não joga pedra, não joga, não joga. Aqui tá cheio de criança, não joga bomba, aqui tá cheio de criança especial, não joga bomba, aqui tá cheio de criança especial, não joga bomba. Aqui tá cheio de criança, por favor, o meu irmão especial, por favor, por favor, não joga mais, meu irmão especial, ele não pode sentir esse cheiro, por favor, por favor, não joga mais, aqui tem criança especial, por favor. Ah, a criança tá passando mal, por favor, não joga mais, por favor, mesmo é especial. Aqui tá cheio de criança, por favor, para. Meu irmão marabia aqui é especial, não joga mais bomba, por favor. Aqui tem pessoas trabalhando, não atira. Tão desmontando o barraco, não atira. Tão pessoal, tô trabalhando, por favor, tô trabalhando aqui, ó. Tão desmontando o barraco.